Olá, boa tarde! Está no ar mais uma edição do UNIT Notícias. Professores, alunos e gestores educacionais participaram da cerimônia de abertura da 13ª edição da Semana de Extensão, realizada pela Universidade Tiradentes. Empreendedorismo, inovação e extensão universitária. Foi com essa temática que a 13ª semana de extensão foi aberta para os acadêmicos da UNIT no campus Aracaju-Farolândia. O evento também aconteceu em todos os campos da instituição e com transmissão para os polos EAD. A cada ano nós escolhemos uma temática baseada no planejamento estratégico da universidade, do que a universidade também planeja para o ano, no caso 2019. Esse ano nós teremos a inauguração do Innovation Center. É um centro que vai tratar de inovação. Então nós pensamos em aliar esse tema e colocarmos dentro da CEMEX, cujo tema desse ano é inovação, empreendedorismo e extensão universitária. O tema desta edição de 2019 da CEMEX tem tudo a ver com a breve inauguração do novo espaço, onde vai funcionar o Innovation Center. Um local que tem como objetivo desenvolver a inovação e a criação de empresas voltadas para a área da educação, como explica a pró-reitora de pós-graduação de pesquisa e extensão, Juliana Cardoso. Na verdade, a extensão da universidade, toda universidade tem ensino, pesquisa e extensão, a extensão é o momento onde o aluno é protagonista e ele vai fazer as suas interferências na sociedade. Então, o momento que ele vai dar o minicurso, ele vai participar da atividade como ator principal, é o momento onde ele vai realmente estar exercendo a extensão da maneira como a lei manda. A palestrante convidada do evento foi a professora Crislene Rodrigues da Silva, da Universidade Federal de Campina Grande. Durante a sua palestra, ela trouxe um pouco do cenário do empreendedorismo para os acadêmicos. O que a gente vê ultimamente é que as universidades estão buscando fazer extensão universitária, porque é um dos tripés das universidades. No entanto, como fazer e como atender aos objetivos da sociedade ou às demandas da sociedade. A incubadora consegue, possibilita essa demanda, atender essa demanda, tendo em vista que as incubadoras estão centradas em instituições que têm todo um emaranhado de áreas que vêm atender às demandas da sociedade. A 13ª edição da CEMEX colocou o aluno como protagonista, proporcionando a apresentação de trabalhos de pesquisa e extensão. O evento também é uma oportunidade para debater temas atuais de interesse da sociedade, através de mesas redondas, palestras e minicursos. A estudante de enfermagem Mariana Mayara já participou de outras edições da CEMEX. Ela ressalta a importância do evento para a comunidade acadêmica e do trabalho de extensão desenvolvido por ela através do curso. A extensão é de essencial importância na vida de um acadêmico e nada melhor do que poder participar de um evento que a própria faculdade mostra para os alunos, traz palestras incríveis e que dá aquela vontade de que a pessoa cresça querendo participar de pesquisas, extensão. Inclusive, tem um projeto aqui que eu faço parte, que é o Acadêmico de Plantão, que faz parte da extensão da universidade. Ele foi criado em 2014 por alunos daqui desta instituição mesmo, graduandos de enfermagem e até hoje temos continuidade. Eu faço parte do Laboratório de História, LABIS. Nós fazemos trabalhos nas escolas e manutenção do próprio laboratório e trabalhos com o professor Emerson. Durante a CEMEX, também ocorreu o lançamento do livro sobre tecnologia e educação, produzido através de experiências vivenciadas em sala de aula. O trabalho é fruto de uma parceria entre a professora da UNIT e Maria Luíza com outros docentes da Universidade do Estado da Bahia. Cada autor, são 12, eles mostram os trabalhos que têm sido feitos, o que eles estão fazendo dentro da sala de aula, desse novo modo, dessas novas tecnologias que são aplicadas à educação. Basicamente é isso e a gente firmou como tema geral esse mote. O NIT Notícias fica por aqui. Uma boa tarde para você e até amanhã. Legenda Adriana Zanotto